Hoje é uma segunda-feira, pós-feriadão, e eu decidi começar um vlog pra vocês. Vai acontecer alguma coisa de mais? Provavelmente não, mas a gente tá aqui. Tô aqui com o meu piquetucho, a Kira tá aqui no chão, já tá indo embora. Ela não é muito social. Já apareci lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, por favor, me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui. E aproveita também pra se inscrever no canal, se você não for inscrito. Toda vez que eu começo a gravar vídeo pra vocês, eu me pergunto se realmente eu estou com essa olheira gigantesca que eu aparento nos vídeos. Que gente do céu! Parece que eu não durmo há 50 dias. Peraí que eu tenho que achar outra posição, peraí. Levantei, tomei café da manhã, arrumei cozinha, comecei a fazer um arroz ali, só que o bichinho acordou no meio do meu arroz, eu desliguei o fogo e tá lá, não sei como é que ele vai ficar, e vim aqui pra sala. Publiquei alguns stories, liberei vídeo pra vocês e comecei a assistir uma série na Netflix e decidi vir cá começar a gravar pra vocês. Victor já mamou, já foi trocado, desconfio que ele tenha começado a usar a fralda novamente, mas vou esperar um pouquinho pra ter certeza. E vou ficar por aqui, vou tentar dar uma ajeitada na casa, se ele ficar um pouquinho mais tranquilo, se ele aceitar ficar na cadeirinha de balanço dele. E hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, além das coisas aqui de casa. À tarde provavelmente eu vou na rua, porque eu tenho que trocar uma calça jeans que a gente comprou pra ele e eu trouxe pra experimentar em casa, só que assim, já tá a conta, então é melhor trocar por uma maior pra conseguir usar mais tempo. E também eu tenho que experimentar duas blusas que a gente comprou pra ele, duas camisas pra saber se precisa trocar ou não, se tá bom. Então essas coisinhas assim, né, de mãe, basicamente é isso. Todo dia, assim, toda vez que eu vou na rua eu tento fazer um pouco de coisa, porque com criança não tem como você ficar um tempão na rua andando pra lá e pra cá. Então quinta-feira antes do feriado eu fui na rua porque eu precisava comprar short pra ficar em casa. Sim, eu me tornei uma pessoa que precisa comprar short pra ficar em casa. Como, né, antes do Vitor nascer eu trabalhava o dia inteiro, eu praticamente chegava em casa do trabalho, colocava um short, um pijama, alguma coisa, só ia trocar de novo no outro dia pra vestir a roupa pra ir trabalhar. Então assim, eu tinha o quê? Três shorts? Só que agora em casa, ainda mais com esse tempo chuvoso, as coisas não secam, a gente não tem short pra usar em casa. Então eu fui na rua, comprei dois shorts na quinta. Se eu conseguir hoje, eu vou tentar comprar uma calça, né, uma calça preta simples pra sair, pra bater. E eu acho que é basicamente isso. Não sei mais o que eu vou fazer na rua, eu sempre esqueço. É igual o mercado, quando eu chego lá eu não lembro nada que eu tenho que comprar. Mas é isso, eu vou mostrar o que for acontecendo pra vocês. Agora são exatamente quinze pra meio-dia. Deixei o Vitor na sua incrível cadeira, enquanto eu dou uma ajeitada nesse sofá aqui, gente. Olha, tem concha de amamentação ali, tem uma chupeta inutilizada ali no canto, tem cobertor, tem de tudo nessa casa. Inclusive tem uma cachorra, né, que tá aqui vendo o que que tá acontecendo, tomando conta do Vitor pra mamãe. Né, minha filha? Senta pra mamãe conversar com você. Senta? Senta, olha como é que obedece. Kira, senta. Isso! Ó, toma conta do Vitor pra mamãe, hein? Olha lá, ó. Olha que coisa mais gostosa, os dois amores de mamãe, os dois bebês da vida de mamãe. A mamãe tem dois bebês. Decidi experimentar por cima do bode mesmo, mas algo me diz que teremos que trocar, porque a bichinha, olha aqui. Ó, não tá, não tá fechando não, hein, meu filho? Meu Deus do céu. Não tá fechando. Olha aqui, se fechar vai ficar muito apertado. Caraca, Vitor. Tu tá mais gorda do que eu imaginava. É. Vamos ter que trocar esse trem. Deu certo, não. Eu acho que eu nem vou experimentar essa branca, porque a branca é do mesmo tamanho que a azul. É assim, basicamente a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui, pra vocês verem. Aqui tá junto. Ela é um tico maior, mas assim... Ela, eu acho que ela ainda é pra ficar mais soltinha do que a azul, porque ela é estilo uma batinha, sabe? Então, eu acho que ela ficar colada demais não vai ficar legal. E essa blusa aqui eu tava querendo pra ele usar na virada do ano. Então, imagina, né? Se ela já tá assim agora, em dezembro, meu filho, ela não passa nem no braço. Então, eu acho que ela vai ficar mais soltinha do outro lado. Eu acho que ela vai ficar mais soltinha do outro lado. Eu acho que ela vai ficar mais soltinha do outro lado. Eu acho que ela vai ficar mais soltinha do outro lado. O tempo tá muito instável. Chove, para, chove, para. Então, eu decidi não sair hoje. Vou deixar pra amanhã, torcendo pra que abra pelo menos um solzinho. Porque sair com o bebê, assim, o Vitor não tem nem dois meses. E sair com esse tempo, mesmo sendo de carro, eu acho desnecessário. Se não tem realmente uma necessidade real de que tem que ser hoje, eu acho que dá pra adiar pra amanhã. Porque a gente sai de carro, mas a gente vai andando também pela rua, né? Sai de uma loja, entra em outra, faz uma coisa, faz outra. Então, pegar a Serena, imagina, é bem complicado. Então, eu vou ficar em casa hoje com ele e amanhã, se der a gente sai, se não der amanhã, a gente vai depois da manhã, porque não é nada de muito urgente. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês os dois shorts que eu comprei pra usar em casa. Realmente é pra bater no dia a dia. Eu gosto desses shortinhos assim, olha, que eles ficam bem soltinhos. Tem aqui o bolsinho e essa coisinha, essa tirinha aqui, mas que não regula, né? Tem elástico aqui, a tirinha é só de enfeite. Aí eu comprei esse daqui, olha, e comprei esse outro aqui. Esse daqui, ele tá até com etiqueta ainda. Eu nem usei, só usei o de cá. Mas olha que coisa louca. Ele tem o bolso aqui, né, dos dois lados. Ok, tudo bem. E a tirinha? Onde que tá a tirinha? A tirinha tá aqui atrás. Sim, o bolso fica pra um lado, olha, você enfia a mão aqui direitinho. E a fita fica do outro lado. Quem empregou esse daqui realmente devia tá... Tava bem não, né? Tava bem não. Esse daqui, olha, veio certinho. Deu pra vocês entenderem, né? Essa daqui é a tirinha, o bolso aqui. E esse daqui, a tirinha atrás e o bolso na frente. Eu vou tirar essa coisinha aqui de trás, porque esse daqui não regula nada, não serve pra nada. Eu vou tirar isso daqui e vou usar com os bolsos pra frente. Vou fazer isso, não vou trocar não. Eu vi na hora que eu experimentei na loja, eu vi. Mas como eu realmente tô precisando de shortinho assim, pra bater o dia a dia em casa, eu fiquei com esses dois mesmo, porque não tinha muita opção de estampa. Então, fiquei com esses dois aqui. Tô aqui dando uma organizada na gaveta do Vitor. Olha como que tá bem bagunçado. Tem bore aqui que o Vitor nunca usou. Esses daqui são P e eu nunca coloquei nele, porque eles são um pouco grosso. E como tava fazendo muito calor, eu preferi esses mais fininhos aqui, que com certeza vocês já viram o Vitor usando. Então, esses dois aqui, eu nunca usei nele e nem sei se tá servindo. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu acho que se servir, vai ficar apertado. Não sei. Tenho que ver. Vou ver se eu experimento amanhã e torcer pra que ainda sirva, né? Pra não perder totalmente. Esse macacão aqui, com certeza, não serve mais. Tenho certeza absoluta que não serve. E ele tem uns conjuntinhos também, mas esses daqui... Não, esse daqui ele ganhou. Deixa eu achar um que eu comprei. Aqui, olha. Esses daqui, olha. Que logo, logo também vai servir. Não sei. Porque às vezes a gente acha que é grande, quando experimenta não é tão grande assim. Criança engana, eu já aprendi isso. Então, não vai nesse negócio de olho não. Veste pra ver como que tá. Acabou que eu só dobrei, não organizei. Me deram a dica de fazer tipo rolinho pra separar melhor as roupas. Mas, gente, eu não vou fazer isso hoje, não. Já são mais de 11 horas. O Vitor já tá dormindo. Meu marido também. Eu só vim dar uma ajeitada aqui. E ainda tenho umas roupas dele pra dobrar. Tô lembrando aqui agora. Separei umas roupas pra ele experimentar. Pra ver se já tá servindo, se não tá. Igual esse shortinho aqui. Eu tenho certeza que já tá servindo nele. Tem esse outro aqui, olha. Que ele é mais comprido, mas a cintura dele não é tão larga. Então, eu acho que pode ser que ele já sirva. Ele pode ficar comprido, mas ele vai ficar certinho na cintura. Porque, pra não deixar ele desconfortável também, né. Tem essa daqui que ele ganhou. E ela parece grande. É isso que eu queria falar com vocês. Porque o que eu tenho aprendido é isso. Às vezes, a roupa parece grande. Quando você veste na criança, não. Então, essa blusinha aqui. Eu vou experimentar e depois eu mostro pra vocês como que ficou. É isso que eu vou guardar. E essa pilha de roupa aqui. É coisas que eu tenho que experimentar. Pra saber se tá servindo ou se já não tá servindo mais. Igual esse shortinho aqui, olha. Eu tenho certeza que não tá servindo mais no Vitor. Por causa da cintura. Eu vou terminar isso daqui e vou dormir. Até amanhã. Terminei de dar uma ajeitada aqui. E uma ajeitada aqui embaixo também. E por hoje vai ser só isso. Eu vou dormir que eu tô super cansada. E aproveitar que o Vitor tá dormindo antes que ele acorde. Dia seguinte e eu tô saindo de casa. Tô aqui com o meu uniforme. Porque quando eu digo que eu tô precisando comprar roupa. Não é brincadeira, não. Eu tô tampando a minha boca. Como que eu faço? Tô aqui com a minha calça velha de guerra. Minha rasteirinha também. Velha de guerra. E essa blusa aqui. Tudo coisa da gravidez, né? A calça e a blusa. Essa blusa tá bem larga. Olha aí. Vai assim mesmo. E quem que vai fazer o teste do ouvidinho hoje? E não está querendo dormir? Tô sentindo que a gente vai ter que rodar pela cidade até esse garoto dormir. Meu Deus do céu. Porque tem que fazer o teste dormindo, né? Ai, meu Deus do céu. Tô tensa. Faltam 20 minutos pro teste. E ele está acordado. E no papel do teste fala pra amamentar ele no local do exame. Então, eu não sei. Mas eu acho que eu vou ter que dar um pouquinho de mamar. Senão não vai rolar dormir aqui, não. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei no mercado. Não foram muitas coisas, mas achei legal mostrar aqui. Comprei um pé de alface, um pé de couve, um suco desse de uva, duas mangas, batata, batata doce, banana. Aqui tem maçã. Esse daqui é fermento. Um pedaço de mussarela, leite condensado. Um pacote de farinha de trigo. Esse pão de queijo aqui, recheado com catupiry. Eu nunca experimentei dele, mas a gente vai receber uns amigos aqui em casa hoje. Então, eu trouxe pra gente experimentar. E comprei também esse panetone aqui. Eu acho que eu nunca comprei panetone aqui pra casa. Nesses quase três anos de casamento. Eu acho que é a primeira vez. E eu não sou muito fã de frutas cristalizadas. Então, eu trouxe esse daqui, que é chocolate com baunilha. Nunca experimentei, mas vou experimentar. Se eu gostar, eu falo com vocês. Eu tô dando uma ajeitada aqui na dispensa de casa e eu percebi que não tem arroz. Sim, eu esqueci de comprar arroz e não tem. Aí eu te pergunto, como que eu tenho dois pacotes de feijão e eu não tenho arroz? É o retrato de uma pessoa que não tá conseguindo se organizar nos últimos tempos. E eu vi também, olha, tem essa farinha aqui. Isso é... Como é que chama isso? Farinha de mandioca? Isso daqui venceu em outubro. Mas assim, né? A gente tá em novembro, então eu também não tô tão louca assim. E essa canjiquinha aqui também venceu. E, gente, eu nem abri. Eu ia separar pra levar pra minha avó, que minha avó costuma fazer canjiquinha. Comprei pra fazer, não fiz e ia levar pra ela, mas já venceu. Então também não dá pra usar. Então eu vou separar aqui, olhar um pouco a validade das coisas, que eu acho que eu tô comendo mosca aqui. E eu vim encerrar esse vídeo da mesma forma como eu comecei, de cara lavada. Eu acho que tem até um pouco de rímel aqui nos olhos. E já são onze e pouca da noite. Aqui em casa só tá acordada eu e Kira agora. Acabou que a gente remarcou o nosso encontro com... Que ia ter aqui em casa com alguns amigos por causa da chuva. Tá chovendo bastante. Então, vocês viram aí nas imagens. Então a gente remarcou. E as roupinhas do Vitor, eu vou fazer um vídeo específico pra mostrar aquelas roupinhas que a gente trocou, que não serviu. A gente comprou um sapatinho pra ele também. E ele tinha ganho também algumas roupinhas. Eu tinha comprado online também duas peças de roupa pra ele. Então eu vou fazer um vídeo pra mostrar as coisinhas dele. E vou mostrar uma calça e uma blusa que eu comprei pra mim. Acabou que eu não consegui comprar a calça preta que eu queria. O Vitor começou a ficar enjoadinho. Então a gente foi embora da loja. Não deu pra ver tudo. Mas pelo menos uma calça e uma blusa eu comprei. Aos poucos eu vou comprando. Eu tenho que olhar no meu guarda-roupa também. O que que eu quero usar. O que que eu não quero. O que que eu vou passar pra frente. E eu queria gravar pra mostrar pra vocês. Eu acho que vai ser legal. Eu não sei. Eu tô tentando encontrar um estilo. Eu tô num processo de transição. E eu quero muito compartilhar isso com vocês. Mas o vídeo vai terminando por aqui. Ah, eu só queria falar com vocês, gente. A hora que eu filmei o Vitor na cadeirinha. O carro tava parado, tá? Vocês vão perceber que ele tava sem cinto. Nem o cinto na cadeirinha foi passado. Então, assim, o carro tava parado só pra constar aqui, né? É claro que quando a gente anda ele fica protegidinho. Tá escuro. Não sei se vai dar pra ver. Mas essa daqui é a calça. E essa daqui é a camisa. Que tem uma amarração aqui embaixo. E dois bolsos. Não vai dar pra ver, gente. Mas em algum vlog, em algum vídeo, eu mostro pra vocês. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vlog, eu não sei se realmente fica no estilo de vlog que vocês gostam. Mas eu gosto de, tempo em tempo, fazer um vlog. Porque eu sei que vocês querem ver o Vitor. Saber como que ele tá crescendo. Como ele tá se desenvolvendo. Então, o vlog é um meio em que eu consigo fazer isso. Mostrar um pouquinho ele pra vocês. E um pouquinho da nossa rotina.